Música Oi gente, finalmente vamos recomeçar a nova temporada de Vídeos de Faça Você Mesmo aqui no blog E pra começar agora em 2017, vamos começar com DIY Decor Eu tô adorando, já tem um tempo a estampa Chevron, né, que é essa estampa Zig Zag aqui Também conhecida como Zig Zag Tem algumas outras ideias de projetos pra fazer com essa estampa Mas o nosso primeiro deste ano é esta tela aqui Sim, é uma tela mesmo, tá, de pintura de tela O que vamos usar é muito fácil, você só vai precisar de uma tela, ou de um tecido, ou de um papel, tá Ou da sua parede, se você estiver empenhado Cola, tinta branca, cola, branca, um pincel E a purpurina, o glitter, da cor que você quiser Eu escolhi o rosé Fato E agora chega de blá blá blá, vamos ver como é que faz Mas antes de mais nada, não deixa de dar um joinha nesse vídeo E de se inscrever no canal, pra ver os vídeos sempre em primeira mão Então gente, aproveitem o vídeo Muito espero que vocês gostem Escolha uma tela do tamanho que você quiser E divida em cinco partes Iguais Traça os riscos na altura da tela Com a régua, eu me baseei no ponto na lateral e no ponto final do risco Eu usei um esquadro pra ajudar E a largura do chevron, eu usei a largura da régua Ou do esquadro também Traz todas as linhas do chevron O esquadro que eu usei é o próprio pra costura Mas você pode usar aí uma tábua, alguma coisa que você tiver em casa pra te ajudar Agora onde você não quer que tenha a purpurina ou a tinta Cubra com fita crepe O esquadro que você tiver em casa pra te ajudar Após terminar de colocar a fita crepe Passe a cola nas áreas onde você quer a purpurina Caso queira tinta, vá direto pra tinta Ah, muito importante A tinta branca eu usei pra pintar por dentro do chevron E tirar a marca de lápis E deixar a tela mais branquinha também Não esqueça de pintar ou pôr purpurina nas bordas também A tinta branca eu usei pra pintar por dentro do que você quer a 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 pintar por dentro do